Queridos britânicos, nós realmente apreciamos fazer parte de vocês e outras coisas, mas também gostaríamos de nós governar se estivesse tudo bem. Se é ofensas ou qualquer coisa, e realmente sentimos muito, nós podemos ser independentes agora? Oh, pera, eles querem ser independentes? Oh, que bem! Ei, o que você quer? Estou dormindo! Ele quer ser independente, o Canadá! Ah, o que? O que é isso disso? Oh, eles querem independência. Eles foram muito legais sobre isso. Tudo bem! Diga a eles que está tudo bem! Eu vou voltar para a cama! Sim, legal! América, América! Olha isso! Mano, o que é? Acabamos de conseguir nossa independência dos brancos, não é tão bom. Oh, merda, cara! Com eles... Joga um pouco de chá no porto, vai para a guerra juntar seus traseiros. Isso que vão ser... Não, não, apenas pedindo... Gente, o Merde... Você está ok? Olá? América? Ahn... Liberdade? Ei, é o Sr. Sério. Até a próxima semana para um novo...